Olá, meu nome é Ellen e eu sou aluna do oitavo período de nutrição da PUC-Minas. Eu sou aluna de transferência externa, então pra mim o maior diferencial da PUC-Minas em relação às outras faculdades é a preocupação com o ensino humanista e social. Então ela não dá só o saber técnico, científico, mas também nos ajuda a saber o nosso lugar na sociedade. E esse ensino humanista, ele é ótimo na minha profissão de nutricionista, porque eu estou diretamente relacionada com pessoas, meu trabalho é direto com pessoas. Então ter essa sensibilidade no olhar, no toque, na fala é super importante para que o meu paciente se sinta acolhido e tenha maior adesão ao tratamento. Então pra mim foi super importante e foi um diferencial para a minha profissão, para a minha formação.